Mulheres que tiveram filhos na semana passada no hospital do Gama, não podem ir pra casa. Não é por causa de doença ou algo do tipo, não. Elas não podem sair, simplesmente que não tem um pediatra que possa dar alta aos recém-nascidos. O filho do Ezequiel nasceu dia 23, quarta-feira passada. Mas a mulher dele e o bebê não puderam ir pra casa. Ela já recebeu alta, mas o recém-nascido ainda não foi liberado. Tá tudo certo, aí a gente ficou dependendo do pediatra, só que o pediatra só foi sexta-feira de manhã e até hoje não apareceu. A gente já pediu, já correu esse hospital todo dia e ninguém dá uma resposta pra gente. Só fica falando assim, não, amanhã vem, aí a gente espera, aí fala, tarde vem. Já correndo, já não sabe nem o que vai fazer mais. O caso dele não é um único, pelo contrário, olha a quantidade de acompanhantes das mães reclamando na porta do hospital do Gama. A irmã da Nádia deu a luz de parto normal e já deveria estar em casa há muito tempo. É negligência, eu acho, entendeu, da parte de muitos que poderia ter feito o quê? A escala direitinho pra não ficar um pra atender a população toda, entendeu? Podia ter feito uma equipe legal, tipo, um atende de manhã, outro atende à tarde, outro atende à noite, mas não, por causa do fim de ano, por causa de uma festa, muitos têm que pagar. E não é assim a coisa que tem que acontecer, entendeu? Um paga por todos, entendeu? Infelizmente, é assim que acontece. Tantos dias assim e o hospital não estaria fornecendo nem lençóis limpos. Teve pai que se revoltou, que iria embora com a criança, eles ameaçaram de chamar a polícia, falou que se ele levasse a criança, ia chamar o conselho tutelar e o conselho tutelar ia pegar a criança e a guarda ia pro estado. Ia ser mó complicado dele reaver a criança de novo. Como as mães que tiveram filho na semana passada não estão podendo ir pra casa, as que estão tendo bebês recentemente não podem subir pra enfermaria. Estariam esperando no centro obstétrico. Tem 33 mães lá, numa sala lá, acabou de ter o bebê suja lá, querendo tomar um banho, não pode, porque o pediatra não vem pra liberar de lá de cima, pra gente ir embora e as outras aí, pra lá ficar mais confortável lá tomar um banho. Porque teve o bebê, ainda não tomaram banho, velho, pensa bem. Mas no hospital do Gama não estaria faltando somente pediatras. A Maria procurou a unidade para trocar a sonda de alimentação da filha dela e não estava conseguindo. Eu venho no hospital pedir socorro, chego aqui na cirurgia e disse que não tem a sonda pra botar na menina. Ela vai deixar a bichinha morrer? Que, 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 nossa senhora, é que eu tô entrando em desespero com minha filha. O atendimento da clínica médica também gerou reclamação. Chegamos aqui, perguntamos se havia um clínico e esse rapaz que atende lá na recepção falou, não, tem clínico atendendo. Aí a gente fez a ficha, só que até agora não fomos atendidos e aí eu fiquei vendo, depois vendo lá as pessoas, tem pessoas que já estão desde as oito da manhã, não foram chamadas lá pra dentro, quer dizer, e ele continua dizendo que tem clínico. E a gente está vendo que não tem, porque nós sabemos que nenhum hospital público, nenhum clínico demora mais do que dez minutos e olha lá se demorar dez minutos pra atender um paciente. E agora, o que vocês vão fazer? A gente vai tentar procurar outro lugar. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o atendimento estava demorando, principalmente na pediatria, por causa do volume da demanda. E em relação à alta dos recém-nascidos internados no HRG, a saúde disse ainda que um médico neonatologista já estava providenciando a liberação desses bebês. Eu gostaria de pedir, então, às famílias que aparecem na reportagem, você que tem parente internada lá, que entra em contato com a nossa produção pra dizer se foram liberados ou não.